Tudo tranquilo, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez aí do processador Que é do Projeto IPC que eu montei aí Que é o primeiro vídeo, se você não assistiu ainda Vai, volta lá o primeiro vídeo, você vai ver Toda a trajetória pra chegar até aqui E pela descrição aí você já sabe Que é um Ryzen 5 1600 AF Peguei no Mercado Livre Na verdade eu negociei na OLX E peguei no Mercado Livre, mas pra quem me acompanha Desde o começo sabe que eu ia pegar Um processador com gráfico integrado Porque eu não tinha placa de vídeo Mas aí eu consegui uma, então eu decidi Pegar o 1600 AF, tá no preço legal Ok, tendo em vista Tudo aumentou, então cheio de enrolação Vamos pro unboxing aqui Quero agradecer ao Márcio por ter Confiado também, ter feito o Mercado Livre E bora ver se ele caprichou aí Na embalagem, bora lá Sem enrolação, e vai ter o teste pra esse Tá funcionando, é nóis Então bora agora pro unboxing Deixa eu abrir aqui O estilete, né? Pronto, vamos ver aqui A caixa como foi que veio, vamos ver o caminho Embalagem que ele tinha comprado na Kabum Ele se mandou na embalagem, né? Então, acho que tá mais fácil Eu vou começar por aqui Aqui, acho que nessa bolsinha aqui A nota fiscal Ele me mandou a nota fiscal Ele comprou pela Kabum, ele me informou Deixa eu ver aqui o outro lado Caramba Deixa eu ver a caixa de processador Caramba, velho Puta merda Não sabia que essa caixa era tão grande assim Muito diferente da caixa do processador do Intel Que eu tenho aqui Olha aqui A caixa sem nenhum amassado Em perfeitas condições Pragem 5 1060 A UAF aqui no final Olha aqui Em ótimas condições O processador tá A caixa aqui na embalagem Vamos ver aqui, né? Ele dá uma caprichada aqui Sobre a embalagem Estão tendo que reclamar O Márcio caprichou O processo pra lá Então vamos aqui Pra cereja do bolo, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no celular Vamos abrir aqui agora Tudo bem Como se fosse de loja, velho Como se tivesse comprado na loja Bem embaladinho aqui Tudo Tá do mesmo jeito que Quando a pessoa compra na loja Ele colocou tudo certinho Aqui, ó O manualzinho da AMD Aí aqui tá Processador O adesivo Que nenhum chego a usar E aqui também tá O cooler box Dentro da caixa não tem mais nada Aqui tá o cooler box, né? A AMD Ele é bem pesado Só tá um pouco Sujo aqui de pasta térmica Mas ele usou bem pouco Ele sabe que comprou outro Coolerzinho Pra refrigerar melhor E tá aqui, né? O cooler box E o processador Agora vamos pra instalação aqui Pra ver se tá tudo ok, né? Se tá tudo funcionando perfeitamente Sem mais delongas Vamos lá Com o processador instalado Tá aqui as memórias A plaquinha de vídeo A plaquinha de vídeo Tudo instaladinho Bonitinho Meu HDzinho aqui Vamos ver agora se vai dar vídeo, né? Olha Acendeu 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 tudo, né? Vamos ver agora Essa foto da imagem Ó Funcionou, hein? Vamos tentar entrar na BIOS aqui F1 Pedindo pra entrar na BIOS F1 Olha aí Olha aí Vamos aqui olhar agora B450 Toma Ocmax Minha plaga mãe Provisador aqui Ryzen 5600AF 16GB de RAM Tudo funcionando aqui Agora eu vou ver aqui Se consigo entrar pelo meu HD, né? Que eu tô com o sistema já instalado Pronto Já tá aqui O F1 Deixa eu apertar aqui Pra ver se tem português Não tem português Fechar Vamos ver se vai pro meu HD, né? Se vai iniciar meu sistema Eita Entrar esse adesivozinho aqui Olha aí Vamos ver se vai iniciar meu sistema aqui agora, né? Nem pra lá foi Deve ter alguma coisa errada aí Com o meu sistema aí do HD Eu vou reformatar, né? Pra ver se resolve Se iniciei meu sistema e tal Mas tá tudo funcionando O processador que ele me vendeu aí Tá tudo ok Tá funcionando aqui a memória RAM A placa mãe Tudo funcionando Ok Bora ver Eu acho que agora vai, hein? Vamos esperar aqui um pouco Minha placa de vídeo aí pro artefato No final de um vídeo Como vocês podem ver aí O processador chegou tudo ok Muito bem embalado O Marco está de parabéns E assim, eu não deixei continuar Porque eu tava querendo mostrar pra vocês No Windows e tal Tudo certo Mas aí minha placa de vídeo Tá dando artefato Já dando placa velha e tal Aí eu achei melhor encerrar Mas tá tudo ok O próximo vídeo aí Provavelmente vai ser Mostrando a fonte a vocês O outro vai ser Depois o gabinete E depois a montagem, né? Pra deixar o setup monstro Ainda falta chegar a placa de vídeo aí Que eu vou ainda procurar Também tem um SSD Que eu tô pra importar também Então vai ter muita novidade aí Se inscreve Compartilha pros amigos aí Vai me ajudar bastante E é nóis, valeu